Música No início eu queria um instante, a flor. Depois, nem a eternidade não bastava. E desejava a vertigem do incêndio partilhado. O fruto. Agora quer apenas o que havia antes de haver vida. A semente. O que há memória para você? É uma ficção. Eu acho que a gente inventa memórias. Eu tenho uma relação com a memória como não sendo à procura de qualquer verdade. Há várias verdades ali. Eu não tenho grande respeito por uma única versão. Acho que nós reconstruímos uma coisa a que chamamos passado. E depois há uma versão dominante que, do ponto de vista daquilo que são os grandes interesses de uma coletividade, de uma sociedade, acaba por se inventar. Mas eu tenho muita curiosidade em revisitar esse tempo que parece que passou. A maior parte das vezes não passou. Para o interrogar e para perceber que há ali vozes diferentes que se querem fazer ouvir. Do que é que você tem saudade? Eu tenho saudade de casa. A casa que nós chamamos a nossa casa. E é sempre a casa da infância. É sempre a casa onde eu fui a menina. E onde eu escutei histórias. Meus pais eram contadores de histórias. E eles emigraram. Emigrar é um termo simpático. Eles tiveram que sair de Portugal mesmo. Por razões políticas. E naturalmente tinham saudade. E havia aquele momento que era constante. Nós juntávamos na refeição. E é daí que eu tenho esta ideia de uma espécie de momento sagrado. A refeição, para mim, é esse ajuntamento. Nós éramos cinco. O meu pai e a minha mãe que funcionavam como uma espécie de Adão e Eva. Porque eram os criadores da família. Nós não conhecíamos avós. Não conhecíamos tios. Tudo isso que os outros meninos tinham, nós não tínhamos. E portanto ali havia uma necessidade de ficção. Uma necessidade de inventar memórias. E os meus pais contavam histórias. Para convocar essa pátria de saudade. E faziam isso com tanta paixão. Que eu acho que eu, mesmo antes de conhecer Portugal, eu já ouvia. Eu já escutava Portugal. Então eu tenho saudade desse encantamento de ter esses outros só para mim. De expor dessa coisa que era encantada. Que era não haver tempo. Que era a rua ser o mundo inteiro. Desse eu tenho muita saudade. Que era a rua ser o mundo inteiro. 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 No tempo em que festejavam o dia dos meus anos, eu era feliz e ninguém estava morto. A casa antiga, até eu fazer anos, era uma tradição de há séculos, e a alegria de todos seria minha, estava certa como uma religião qualquer. No tempo em que festejavam o dia dos meus anos, eu tinha a grande saúde de não perceber coisa nenhuma, de ser inteligente para entre a família e de não ter as esperanças que os outros tinham por mim, quando vim a ter esperanças, já não sabia ter esperanças, quando vim a olhar a vida, perder a todo sentido para a vida. Como é que você encara a página em branco? Como se fosse uma coisa que já estivesse escrita, digamos assim, eu não acredito que ela esteja em branco. A relação que eu tenho com ela é que há alguma coisa que está lá e que já estava lá comigo e, portanto, eu tenho que avançar. Eu é que tenho que avançar. Eu é que tenho que, digamos, que lhe dá espaço. Porque eu escrevo por via de vozes, eu sou um escritor de oralidade. Porque o mundo onde eu vivo, Moçambique é um país em que todos os países têm oralidade, que sobrevive sempre. No caso de Moçambique é dominante. A escrita é absolutamente muito minoritária. As pessoas vivem em histórias em Moçambique. Nos momentos mais desconcertantes, as pessoas, o deputado, o político, o economista, fala por alegorias, por metáforas, por fábulas. Isso é um grande privilégio para quem escreve. Então, eu olho para a página, é como se fosse uma coisa que eu tenho que fazer o caminho inverso. Eu tenho que sair da escrita, tenho que ir lá, tenho que ir a desarrumar, não é? Para que a oralidade entre na página, no papel, não é? E essa é uma operação que faço com muito gosto, não é? Porque se eu não ouço antes de escrever, não é? Eu não sou capaz depois de preencher a página. como é que você lida com o erro? Bom, eu sou um grande adepto do erro. Eu sou, eu não devia dizer isto, eu sou cientista, também sou, é suposto eu ser cientista, não sou um grande cientista. Mas na biologia o erro é entendido como um motor, um motor da evolução. A mutação é originada por um erro, não é? E se não houvesse mutação, a vida não vingava, não é? Então acho que a nossa ideia sobre o erro é alguma coisa que é errada, ela própria, não é? E, no fundo, aquilo que nos surpreende, aquilo que nos faz encantar é alguma coisa que não está no domínio do previsto, não é? Não está no domínio daquela da lógica, da lógica previsível, não é? O que significa que a arte elabora muito na base do erro, não é? Como dizia o vosso poeta, não é? O que interessa é errar bonito, não é? Manuel de Barros dizia isso. E a poesia nasce desse erro, desse erro que se faz na beleza, não é? O menino morreu. Cobramos nossas caras com terra branca. Quatro filhos pari na chossa de meu esposo. Somente o quarto vive. Quisera chorar. Mas nesta aldeia está por vir à tristeza. Neste mundo de hoje, Mia, você acha que ainda há lugar para as utopias? Acho que há uma coisa que talvez complica o lugar da utopia, por causa de uma coisa que é anterior a isso, que é o lugar do próprio futuro, não é? A existência do futuro, acho que ela própria está posta em causa. Há um futuro que está emagrecendo, não é? É muito curioso porque nas línguas africanas do meu país, a gente fala África como se fosse uma coisa só, mas aquelas do meu país, elas não têm palavra para dizer futuro. Em nenhuma delas existe a palavra para dizer amanhã, mas o futuro é um território sagrado, não é? Aquilo é a ideia do tempo circular em que o que passou está ainda para vir também. Mas isso é muito curioso porque acabamos por osmose absorver essa ideia de que não nos angustia o não saber, a falta de previsão não nos faz adoecer. A ideia de que é fundada num certo pensamento europeu que é a gente tem que saber, tem que entender e pensamos que entendemos tudo sem nenhuma margem para mistério, para enigma e tem que prever. Eu acho que eu ali entendi que muitas vezes prever é ilusório e não tenho medo de não saber e não tenho medo de não prever. Mas a utopia é absolutamente vital e ela tem que encontrar um espaço, haja ou não futuro, porque se não há utopia, a ideia do futuro não tem interesse, não é? Eu acho que será o último estágio desta grande doença que nós temos hoje, que é uma doença quase de civilização, quando morrer a utopia, pelo menos o desejo da utopia. Música Música A mulher e o homem sonhavam que Deus o estava sonhando. Deus os sonhava enquanto cantava e agitava suas maracas envolvido em fumaça de tabaco e se sentia feliz e também estremecido pela dúvida, pelo mistério. Música Os índios, maquiritari, sabiam que se Deus sonha com comida, frutifica e dá de comer. Se Deus sonha com a vida, nasce e dá de nascer. A mulher e o homem sonhavam que no sonho de Deus aparecia um grande ovo brilhante. Dentro do ovo eles cantavam e dançavam e faziam um grande alvoroço, porque estavam loucos de vontade de nascer. Sonhavam que no sonho de Deus a alegria era mais forte que a dúvida e o mistério. E Deus sonhando, os criava e cantando dizia, quebra este ovo e nasce a mulher e nasce o homem. E juntos viverão e morrerão, mas nascerão novamente. Nascerão e tornarão a morrer e outra vez nascerão. E nunca deixarão de nascer, porque a morte é mentira. Música 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 Você acredita em Deus? Música Não no sentido dessa identidade que tenho no rosto de uma forma, mas eu sou muito religioso no sentido de procurar ligações, de procurar aquilo que é um estado de comunhão, um estado de partilha com o mundo. o primeiro momento que eu tive religioso na vida o meu pai era ateu e isso ajudou a que nós não tivéssemos religião no sentido formal mas o primeiro momento que eu tive assim divino acho que foi a um parque junto à minha cidade natal chama-se a Gorongosa fica no Vale do Rift nessa grande extensão infinita tem o rio pois tem um uma planície de inundação que faz lembrar esse flagrante nascer da terra e eu tinha talvez uns 6, 7 anos e eu fiquei há um pequenino texto do Galeano que diz que há um menino que é levado para ver o mar pela primeira vez e pede ao pai ajuda-me a ver e era isso que eu precisava eu não sabia não sabia ver e essa essa ideia da dimensão que nós podemos ter que é uma dimensão muito pequena que é uma dimensão que só tem lugar quando somos parte de alguma coisa acho que isso é é a minha religião essa é a minha religiosidade a África também tem uma coisa eu tenho que sempre puxar para ali porque esse é o meu lugar mas é uma coisa muito injusta porque nós nem temos nome para dar aquela religião chamamos de animismo a religião dos anos passados mas isso que depois esteve presente para criar o candomblé no Brasil essa religiosidade essa ligação com com os mortos com os outros que não são visíveis para mim é fundamental também porque ali não se reza conversa-se com os deuses essa relação não é uma relação de poder de hierarquia que alguém que é chamado depois a julgar-nos no final não existe final não existe princípio e isso me dá um grande conforto de poder ser um religioso sem ter uma religião que não tem nome que não me preocupa em que tem essa essa relação de submissão é um grande conforto você tem medo da morte tenho tenho a única maneira assim eu acho que eu não aprendi o suficiente para que o importante não seja a morte enquanto um fenómeno enquanto uma entidade mas mas sejam essas lições que os mortos me dão me ajudem é que eu não pense nela não é a única maneira de que ela não exista essa é a única maneira é que ela não nos ocorra como com algo que a gente porque não podemos pensar nela não sabemos não podemos pensar nela então eu Moçambique é um país que teve aquela guerra civil 16 anos de guerra teve um milhão de mortos teve uma morte que transformou-se numa coisa banal uma coisa que 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 já quase não não nos perturbava uma coisa terrível essa possibilidade de criar uma relação de habituação com a morte é é já ela própria um princípio de uma de uma outra morte não é mas eu tenho medo tenho medo eu gosto tanto de viver que eu tenho medo de pensar nisso eu tenho medo eu tenho medo eu tenho medo Quais são as suas perdas? Bom, eu acho que eu... Eu perdi, realmente perdi, mas não senti do que depois explico, não é total, mas eu perdi o meu pai há dois anos, perdi a minha mãe há um ano, perdi amigos na guerra, as minhas perdas são essas, são a impossibilidade de ter comigo, essas que eu amei e que amo ainda. Mas eu acho que a África dá uma coisa que eu nunca pensei que eu tinha adotado tão profundamente, de uma maneira tão verdadeira. É a África, os mortos não morrem. Não são ou não morrem, como comandam, comandam a vida. Estão connosco. E eu pensava, tendo eu uma formação científica, tendo o meu lado europeu também misturado com o meu lado africano, que isso não tinha tanta força em mim, essa crença não tinha tanta força em mim, mas teve. Eu acho que eles estão dentro de mim, estão naquilo que eu invento, que eu projeto, não é, então, é sim uma perda, mas é uma perda que eu reinvento depois e compenso naquilo que são, que são eles em mim, em mim próprio. Vai acontecer comigo, vai acontecer com você, vai chegar a hora da viagem sem volta. Se te fosse permitido levar alguma coisa, o que você levaria? Levaria uma guitarra. E toco muito mal, mas é o único objeto que, para mim, me cria a possibilidade de infinitas, de produzir infinitas vozes, infinitas variações. Nada ali está esgotado. Então, acho que mais que um livro, a guitarra permite essa companhia que é infinita. Testamento, tudo que tenho, não tem posse. O rio e as suas ocultas fontes, a nuvem grávida de novembro, o estilhaçado ou riso em tua boca, só me pertence, o que eu não abraço. Eis que um eterno me condeno, amo o que não tenho despedida. Música 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 E aí ele nasce em Canissão. É o grande hotelo, né? É. Mas o pai é a mãe dele? Não, a mãe é a mãe, mas é um homem. Não entendi. É simbologia. Parece coisa de cavalo marinho. Simbologia. Simbologia. Simbologia.